Bem, da minha relatoria, chamo os embargos de declaração do recurso extraordinário número 569.056. Trata-se de recurso de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo interposto pela União, de acordo ao assim ementado. Recurso extraordinário, repercussão geral, reconhecida, competência da Justiça do Trabalho, ao alcance do artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, 8º da Constituição Federal, alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir. Recurso extraordinário, conhecido e desprovido. Sustenta-se em síntese que, primeiro, não houve omissão na medida em que a Corte não declarou expressamente a constitucionalidade do artigo 876, parágrafo 11, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007, que estabelece a competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições sociais devidas por decisões por si proferidas, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. Os efeitos da decisão desta Corte devem ser modulados no tempo, pelo temor da União de ser compelida a devolver valores recolhidos mediante o ajuizamento de ações coletivas. Terceiro, houve omissão, pois a Corte deveria ter reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para, aspas, executar as contribuições decorrentes de sentenças declaratórias e de sentenças homologatórias de acordo, das quais conste determinação expressa de comprovação das contribuições incidentes sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido e anotado na Carteira de Trabalho do Obreiro. Fecha aspas. O recurso de relatoria originária do saudoso ministro Menezes Direito foi distribuído à minha relatoria em razão do falecimento de sua excelência. Aberta à vista dos autos às partes embargadas, não houve manifestação. Este é o relatório. O voto é o seguinte. Inexistente às omissões apontadas. A Constituição Judicial do Crédito Tributário por sentença trabalhista meramente declaratória da relação de emprego não foi objeto do acordo recorrido, prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Por falta de pré-questionamento, essa matéria era estranha, portanto, ao debate. E, coerentemente, esta Corte não decidiu sobre o tema. Ademais, a acolhida do pleito modificativo da embargante tem o potencial de contradizer o fundamento central do acórdão. Essa Suprema Corte expressamente reconheceu a impossibilidade de execução sem título judicial. Sem a condenação, falta o suposto crédito tributário e um dos seus elementos essenciais, que é a base calculada. Parece-me temerário afirmar, sem o necessário contraditório, ampla defesa e aprofundamento institutório, a constitucionalidade da autorga à administração fiscal de competência para suprir elemento essencial do crédito tributário, já com a autoridade emprestada da sentença judicial, que se limita a reconhecer o vínculo entregatício. Igualmente, não existe omissão no julgado quanto à declaração da constitucionalidade do artigo 42 da Lei nº 11.457, de 2007. Segundo o argumento da União, essa Corte foi omissa ao não declarar a constitucionalidade do artigo 42 da mencionada lei, que deu nova redação ao artigo 876, parágrafo único da Consolidação das Leis de Trabalho. O acordo recorrido, prolatado pelo TST, não declarou a inconstitucionalidade do texto invocado pela União, o dargante. Em atenção ao quadro fático jurídico definido pelo Tribunal de Origem, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a interpretar o artigo 896, parágrafo 2º e parágrafo 4º da CLT, segundo o artigo 714, parágrafo 3º da Constituição, para concluir que somente os valores resultantes de sentença condenatória ou de homologação de acordo pertencem à competência da Justiça do Trabalho para a execução. Portanto, a constitucionalidade do artigo 876, parágrafo único da CLT, não era matéria devolvida a esta Corte para apreciação. Por fim, rejeita o pedido para modular temporalmente os efeitos, tanto da decisão como do precedente de eficácia ampla em geral. Inicialmente, observo que a Corte não se pronunciou sobre a constitucionalidade do artigo 42, como já mencionado, no que alterou o artigo 876, parágrafo único da CLT. Portanto, descabe cogitar de modulação temporal dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade que nem sequer existiu. Por outro lado, nenhum dos requisitos autorizadores da medida extrema estão presentes. Conforme dito pela própria Embargete, a permissão para a execução irrestrita de contribuições previdenciárias era controvertida. O Tribunal Superior do Trabalho adotou o enunciado número 368, ao contrário à pretensão da Embargante, de modo a enfraquecer a expectativa de confirmação da validade da norma impugnada. Além disso, a Embargante foi genérica e imprecisa ao falar sobre a extensão do risco alegado das folhas 741. Sob pena de completa descrença no exercício do poder jurisdicional, compete ao postulante comprovar a irreversibilidade ou o gravíssimo alcance dos danos que seriam causados pela aplicação irrestrita da orientação firmada. A invocação de razões previdenciárias para justificar o abrandamento do rigor do controle de constitucionalidade parece-me insuficiente para alterar a conclusão. Afinal, levado às últimas consequências, o argumento genérico de risco levaria à total inviabilidade jurídica da repetição de qualquer indébito tributário. devido à presunção neste processo, em conteste de que os valores arrecadados foram despendidos em prol do bem público. E se tratando de matéria tributária, ainda que se ponderar que qualquer dano seria de cunho patrimonial e, assim, plenamente reversível. A propósito, o temor da embargante sobre eventual ajuizamento de ações recisórias destinadas à repetição dos valores pagos em decorrência de sentenças meramente declaratórias antecipa eventos incertos e limitados ao menos pela prescrição quinquenal, contada a partir de cada recolhimento indevido e insuficiência, portanto, para justificar a plausibilidade de risco grave à sociedade. Rejeito, portanto, o recurso de embargos e declaração, bem como o pedido de modulação temporal dos efeitos do acordo embargado. Como vota a ministra Rosa Weber? Senhor presidente, com relação à questão de fundo, eu confesso à vossa excelência que tenho compreensão diversa da que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal e, assim, defendia no Tribunal Superior do Trabalho, junto com outros colegas, mas fomos vencidos e houve uma alteração, nós assumimos a 368, mas estamos aqui julgando embargos de declaração. Vossa excelência afirma que não há as omissões. Não sei se o ministro Toffoli estava me... O que há com associações que mereceriam análise? Se trata de uma decisão tomada em ação que tramitava, uma nova lei veio. Eu, se a ministra Rosa e o ministro Fux não se importarem, eu gostaria de antecipar a pedida de vista, presidente. Após o voto do relator designado, pediu vista ao ministro Dias Toffoli.